CORE OdontoMédica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente CORE. Venha ser feliz. O prédio onde funcionou durante muitos anos a Prefeitura de Itaparica está desativado e segue necessitando de reforma. A Prefeitura agora está localizada em um prédio abaixo. Não há previsão de reforma nem de uso do espaço público, referência para os itaparicanos. A Prefeitura